Ele se apresenta como o eu sou, o mesmo eu sou do deserto que guiou o povo do Egito à terra prometida agora revela-se plena e perfeitamente pela pessoa de Jesus iniciamos com a declaração de Jesus em que ele diz eu sou o pão da vida como pão da vida ele nos salva da morte, como pão da vida ele nos sustenta e como pão da vida ele nos satisfaz, ele nos dá alegria e já há dois domingos, este é o terceiro, estamos parados nesta declaração de Jesus eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida foram sete as declarações que Jesus Cristo fez revelando-se como aquele que é eu sou o pão da vida e agora eu sou a luz do mundo porque dividi esta mensagem em três partes dada a riqueza do que significa Cristo como a luz do mundo Cristo como a luz da sua vida vale lembrar que o contexto em que Jesus declarou isto para os seus seguidores foi a chamada conhecida festa dos tabernáculos o contexto do versículo 7 até o versículo 8 na verdade há um indício no capítulo 5 mas efetivamente o capítulo 7 e 8 mostra que Jesus estava participando da festa dos tabernáculos e o momento histórico, a cronologia dos fatos dão conta de que Jesus logo após reprimir a intenção assassina inquisitora dos homens da lei mosaica contra aquela mulher adúltera Jesus faz esta declaração eu sou a luz do mundo Jesus estava ali junto com os seus seguidores por certo ensinando, compartilhando os valores do reino de Deus e chegaram para ele homens trazendo em suas mãos pedras e lançaram na frente de Jesus aquela mulher que foi pega em adultério e disse, mestre, esta mulher precisa, merece morrer porque ela foi apanhada em adultério e a lei nos determina que quem assim for deve ser morta Jesus então olhou para a mulher e olhou para aqueles homens e disse quem de vocês não tem pecado? que seja esta pessoa a atirar a primeira pedra o texto diz que um a um aqueles homens foram saindo da presença de Jesus e ficaram ali naquele momento só Jesus e ela e Jesus perguntou e então mulher, ninguém ficou para condenar-te? e a mulher disse, não senhor, ninguém e Jesus então disse para ela eu também não te condeno vai e não peques mais versículo 12 imediatamente após este momento diz que Jesus estava ali no pátio das ofertas onde as mulheres podiam frequentar no ambiente do templo e Jesus volta-se para aquelas pessoas e diz eu sou a luz do mundo quem me segue jamais andará em trevas por que este contexto? por que este momento? por que esta cronologia? aprendemos que em Jesus nós somos revelados quem nós realmente somos nós, o povo de Deus não podemos nos esconder diante do brilho da glória de quem Deus é em Jesus Cristo somos revelados ele traz à tona a nossa pecaminosidade ele traz a luz do dia e revela aquilo que nós somos de verdade os bons vão lembrar-se que isso eu disse naquele contexto das baratinhas do hotel que quando a gente acende a luz elas se escondem assim é a vida nós procuramos esconder as nossas falhas esconder as nossas imperfeições mas surge a luz de Jesus e ele revela quem realmente nós somos e então precisamos reconhecer que só em Cristo podemos ter esperança Jesus então vai dizer isto no momento final da festa dos tabernáculos naquele momento em que segundo a arqueologia era acontecia a chamada festa das luzes por que? a festa dos tabernáculos ou das tendas era um marco histórico para lembrar que o povo habitou em barracas durante muito tempo no deserto o povo não tinha suas casas o povo não tinha seus terrenos eles habitavam como forastreiros e andantes no deserto e precisavam montar barracas e desmontar barracas durante 40 anos e a festa dos tabernáculos até hoje é comemorada desta forma os judeus são encorajados a deixarem suas casas e acamparem para terem um pouco da experiência do que foi a lembrança de que os seus antepassados foram libertos milagrosamente do deserto para habitarem do Egito para habitarem em tendas até que fossem levados a terra prometida e houve um tempo em que Deus precisou guiar o povo houve um tempo em que Deus protegeu o povo pelo dia com uma coluna de nuvem e a noite com uma coluna de fogo hoje quando pensamos em luz na nossa mentalidade atual e pela nossa cosmovisão pensamos em luz e não há como dissociar este conceito da energia elétrica mas não existia na época óbvio demais quase desnecessário dizer isso e quando a bíblia se refere a luz sempre era a luz emitida pela chama e quando Jesus está falando eu sou a luz da vida a luz do mundo e a luz da vida que ele quer oferecer para nós aquele momento fez todo o sentido porque na festa das luzes Jesus estava no momento em que o templo era todo iluminado por inúmeras tochas de tal maneira que ele pudesse ser visto de longe lá no monte em Jerusalém a uma grande distância se via o templo todo iluminado para que o povo se lembrasse que Deus guiou e protegeu os seus antepassados por todo o deserto pode imaginar a quantidade de luminosidade naquela noite e Jesus olha para aquelas luzes todas e diz essa luz se apagará mas eu sou a luz que nunca se apaga Jesus usa o momento usa o contexto para trazer ao entendimento daquelas pessoas que ele é a maior luz que já existiu e ele então propõe aos seus seguidores vocês devem me seguir e devem me obedecer como povo de Deus assim como no deserto Deus continua nos guiando pela sua palavra lemos na última mensagem vários textos do Salmo 119 em que Deus deixa claro que a palavra dele é a luz que nos instrui que nos adverte que nos revela o caminho que nos dá segurança por onde devemos pisar que guarda os nossos pés como diz o versículo 115 do Salmo 119 Deus como a luz do mundo em Jesus Cristo nos dá a sua proteção nos dá a sua direção por meio da sua palavra e por meio do seu espírito que nos guia Neemias capítulo 9 Deus Neemias traz a memória do seu povo já naquela época que Deus repousou o seu espírito sobre o povo para que o espírito instruísse o povo durante todo o deserto uma vez que nós sabemos que a luz do mundo veio para iluminar o seu povo aqueles que o amam a luz do mundo ela é revelada hoje pela palavra e pelo espírito de Deus é necessário então entender qual é o alvo e qual é o objetivo do ter a luz da vida para que qual o significado e qual o entendimento e quais os efeitos que essa luz traz finalmente para nós uma vez que lá como no deserto ela guiou como no deserto ela protegeu e como na eternidade ela nunca se apaga que resultados isto traz para nós o Deus que nos guia o Deus que nos protege trouxe o povo do Egito para a terra prometida para que o povo conhecesse que a vontade de Deus é amá-lo o texto de Eus do capítulo 3 versículo 7 a 10 quando Deus levanta Moisés para ir a faraó e liderar a saída do povo Deus diz assim a Moisés de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta que mandam leite e mel a terra dos cananeus dos hititas dos amorreus dos terezeus dos eveus e dos jebuseus pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem vá pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito meu povo os israelitas a vontade de Deus expressa para o seu povo foi trazer a eles liberdade Deus usou de diversas maneiras ao longo do deserto Deus revelou a sua criatividade Deus revelou o seu poder sobrenatural Deus revelou a sua presença Deus revelou a sua força mas em toda a caminhada o que Deus mais queria era que o povo conhecesse quem Deus é e o que ele quer que o seu povo viva durante todo o deserto a vontade de Deus realizou-se não só pela direção não só pela proteção mas especialmente porque Deus guiou vigiou cuidou do seu povo para que a vontade dele prevalecesse em nós seu povo e nós vivêssemos num relacionamento em que nós sabemos quem Deus é e o que ele quer e aí então nós nos voltamos para aquela pergunta que fizemos da última vez que nós nos falamos sobre Jesus a luz do mundo como é e qual é a vontade de Deus efetivamente para nós o que Deus está desejoso e ansioso para que você saiba acerca dele na verdade nós temos um relacionamento com Deus que essencialmente é interesseiro nós queremos conhecer Deus a ponto de que ele nos dê aquilo que nós tanto almejamos que nós tanto desejamos poucos são aqueles que de forma sincera e piedosa vão a Deus e querem saber de Deus e procuram-no apenas para dizer Senhor o que queres que eu faça especialmente dentro deste contexto religioso cristão que vivemos hoje a maioria daqueles que se dirigem a Deus que procuram uma religião aqueles que vão a uma igreja e muitos querem entrar para a igreja para verem seus problemas resolvidos estão muito mais interessados naquilo que lhes é necessário em termos de vontade anseios e preocupações do que uma preocupação de ter um relacionamento com o único que efetivamente é e que muito mais do que dar alguma coisa ele quer ser alguém na sua vida porque Deus quer então nos guiar por meio pelo deserto e como já vimos Deus quer em Jesus ser a luz que nos dirige que nos ilumina que nos guia que nos protege e qual é o objetivo da palavra de Deus em nós e por que razão nós clamamos para que o Espírito Santo nos dirija muitas vezes uma linha evangélica fala tanto da pessoa do Espírito Santo na vida daquela pessoa e que se perguntarmos mas o que o Espírito Santo vai fazer em você provavelmente muitos não saberão responder porque o relacionamento com Deus está muito voltado para aquilo que eu preciso e aquilo que Ele pode me dar mas poucos são aqueles que vão a Deus e atravessam o deserto com Ele interessados em cumprir aquilo que Ele quer e viver de uma forma que agrade a Ele a Bíblia nos ajuda a responder esta pergunta para saber qual é a vontade de Deus de forma muito objetiva eu quero deixar com os irmãos três textos que revelam que enquanto vivemos o deserto da vida aquele que é a luz do mundo que nos guia como guiou o povo no deserto pela manhã com o na nuvem e a noite com o fogo este que ilumina o nosso ser tem um objetivo tem o porquê ser quem Ele é na sua vida primeiro a texta da licença capítulo 4 versículo 3 o apóstolo Paulo de forma muito objetiva ele diz assim a vontade de Deus é que sejamos santificados talvez na outra versão esteja a seguinte afirmação a mesma coisa mas da seguinte maneira porque a vontade de Deus é que sejamos santos ou ainda porque esta é a vontade de Deus que sejamos santificados a nossa santificação o mesmo apóstolo Paulo quando escreveu aos Colossenses capítulo 4 versículo 12 ele diz assim 12 da parte B apenas a parte lá de baixo para que como pessoas maduras e plenamente convictas continuem firmes em toda a vontade de Deus e ainda o apóstolo Paulo capítulo 8 versículo 29 da carta aos Romanos Romanos 8 29 ele diz assim pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes a imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos a vontade de Deus pode ser revelada e entendida por essas três expressões santificação maturidade e Cristo Jesus a vontade de Deus aquilo que Deus quer que nós sejamos e aquilo que a luz de Jesus vem realizar em nós não é fazer de você uma pessoa apenas feliz mas Deus quer que nós sejamos santos diferentes separados como Jesus é único vale lembrar que o conceito de santidade e eu gosto muito de repetir isso porque as vezes a gente só aprende na repetição santidade para mim é odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama e santidade mais do que o conceito de separado para alguma coisa eu gosto de pensar que santidade no sentido da palavra raios do grego é aquilo que é distinto diferente exclusivo único porque o conceito de separação nos dá uma ideia de afastamento Deus nos coloca num quarto escuro para ali sermos separados para ele mas de que adianta sermos diferentes sem causar diferença por isso o que a luz vem realizar em nós e enquanto o povo atravessava o deserto Deus queria que aquele povo conhecesse a vontade de Deus e ele diz ao povo eu sou santo sejam santos como eu santo sou muito mais do que suprir do que guardar do que propriamente guiar para a terra prometida o que Deus queria era que o povo conhecesse quem Deus é a vontade de Deus era que houvesse uma identificação e a luz do mundo em Jesus Cristo além do conceito de andar porque Jesus fala aquele que me segue a experiência cristã não é meramente contemplativa a experiência cristã não pode ser resumida a um momento de culto um momento ritualista não o conceito de Jesus aquilo que Jesus expressa é aquele que me segue ou seja algo cotidiano algo do dia a dia algo que é a sua escolha constante a maneira como você decide viver não é aquilo que te faz feliz mas é aquilo que te torna santo porque hoje o que norteia a nossa consciência especialmente nessa geração intitulada rotulada de pós-moderna os nossos filhos estão crescendo no mundo em que o hedonismo o prazer a felicidade deve ser buscada a todo custo em detrimento de qualquer coisa e valor não importa o que os outros pensem não importa o que os outros digam não importa o que os outros façam eu quero é ser feliz mas o cristão e quantos ainda em quantos e quantos muitos justificam as suas péssimas escolhas sob a justificativa de mas eu mereço ser feliz quantas vezes no atendimento pastoral eu ouço pessoas que vem em busca da felicidade e justificam suas más escolhas dizendo mas pastor eu não tenho direito de ser feliz antes de pensar em ser feliz o que nos dá plenitude é dizer eu quero ser santo como Deus é santo eu quero que a luz de Jesus brilhe em mim de tal maneira que aconteça o que acontecer é o que os nossos irmãos cristãos estão dizendo lá no mundo atingido dominado destruído pelo estado islâmico e tantos outros sistemas religiosos políticos que estão dispostos a morrer mas dizendo eu quero ser igual a Jesus meus irmãos nós vivemos tempo de terríveis dores e quanto mais o mundo estiver preocupado em atravessar o deserto apenas preocupados em chegar na terra prometida não saberá quem Deus é por isso que temos muitas pessoas que acham que habitam a terra prometida mas que não são dignos de pisá-las porque sequer sabem onde estão e sabem quem os trouxe até aqui quem Deus é nós costumamos insistir na nossa felicidade mas esquecemos que fomos chamados para sermos santos a vontade de Deus é a nossa santificação o propósito de Deus é a nossa maturidade cristã o propósito de Deus é nos fazer como Jesus há muito tempo eu ouvi de uma pessoa dizer mas pastor não é pretensão não é arrogância eu pecador querer ser igual a Jesus eu tive que dizer para esta pessoa meu amigo você ainda não entendeu o que é o evangelho porque o evangelho nada mais é do que você sim lutar com todas as forças para agir e reagir como Jesus de uma maneira tão osmótica que quem olha para você não sabe se está vendo você ou se está olhando para Jesus este é o alvo este é o desafio da vida com Cristo porque nós precisamos avançar ir mais além para parar de dizer que aceitamos a palavra de Deus que aceitamos a verdade de Deus para mostrar que aceitamos e acreditamos nesta palavra nós precisamos nós precisamos deixar para trás o discurso de que amamos a Deus para partir para a ação de viver efetivamente como aquele que amamos a Deus aqueles que amamos a Deus por isso Jesus disse quem me segue jamais andará em trevas mas terá a luz da vida o contexto em que Jesus disse isso foi a lembrança do que aconteceu no deserto por isso só conseguimos compreender o que significa Jesus ser a luz do mundo e a luz da vida da sua vida se nos lembrarmos que lá no deserto Deus guiou Deus guardou Deus instruiu e Deus se identificou com o seu povo Jesus sendo a luz do mundo revela-nos quem somos e também o que devemos fazer ele deseja a nossa santificação portanto quando entendermos que Jesus é a luz do mundo se tornar a luz do nosso coração nós teremos a certeza de que enquanto atravessamos o deserto ele nos guia ele nos protege ele nos instrui pela sua palavra e pelo seu espírito santo mas especialmente ele deseja uma identificação conosco somos seu povo ele é o nosso Deus vivemos para fazer a sua vontade chamados para viver vivermos como santos de Deus que Deus nos abençoe e enquanto atravessamos o deserto que a luz do mundo continue a nos guiar de tal maneira que o mundo saiba que somos seu povo e que o mundo saiba quem ele é por meio de nós que Deus nos abençoe em nome de Jesus amém convido os diáconos para se posicionarem comigo para neste momento nos lembrarmos lembrarmos-nos também que nós vivíamos no deserto da alma na escuridão nós somos alcançados por esta luz porque existe uma cruz no meio da história e esta cruz revela quem é Jesus graças que me comprou um gito do céu